Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar a respeito da pistola caçadora, está aqui ó, pistola caçadora, nessa versão aqui é a carabina leve, então por favor fiquem até o final, valeu! Pessoal, primeiramente vou falar algumas curiosidades aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que é a carabina caçadora, tá? Vocês podem verificar num vídeo do nosso amigo Takuya, ele faz um teste com arma de fogo no calibre 22, tá bom? Uma arma curta, um revólver curto de 4 polegadas dá 780 fps de velocidade, com a munição standard, que é a munição 22 de 29 grains, isso gera 53 joules, tá? E uma arma longa da Ross também, com cano de 23 polegadas, atinge 159 fps, né, em velocidade, o que dá 101 joules, ok? Isso com a munição standard de 29 grains da CBC. Se a arma curta desse tanta energia igual uma arma longa, ninguém compraria arma longa, todo mundo ia dar preferência para uma arma curta, concorda comigo? Se você com um cano de 4 polegadas, de 10 polegadas, de 12 polegadas, você conseguisse extrair a mesma energia, com a mesma munição, é claro que todo mundo daria preferência para uma arma curta. Infelizmente, uma arma curta com cano curto, ele não extraia a mesma energia, nunca vai conseguir. Vocês podem ter uma noção aqui, ó, que o revólver de 4 polegadas atinge 53 joules, e a arma de 23 polegadas, que é o bem do cano, atinge 101 joules, ou seja, quase que o dobro da velocidade, quase que o dobro de energia. Então, é muito difícil você conseguir extrair a energia no mesmo calibre com a arma curta, tanto faz sendo 22, tanto faz sendo 32, no 38, no 9 milímetros, no ponto 50. A arma curta é feita para ser fácil de transporte, ou seja, para você ter uma arma muito fácil, para você pegar leve, até mesmo para defesa pessoal, né, defesa inicial, mas nunca vai te entregar a mesma energia, porque não aproveita os gases da queima da polva, e acontece a mesma coisa com as armas de arma comprimida. Mas, uma curiosidade bem legal que eu vou falar para vocês aqui, é outro teste que é feito nas munições 22LR, a standard, que é de 29 gramps, testada na CDC, né, no cano, acredito eu que seja no cano de 3 polegadas, dá 318 metros por segundo, que atinge 95 joules, tá, ok. A LR, que é uma munição que pesa 40 gramps, tá, 40 gramps, atinge 350 metros, que atinge 158 joules, pá, 158 joules, quase 50% a mais de energia, só por ter uma munição mais comprida e com 11 gramps mais pesado, ok, maravilha, tem um vídeo nosso, da caçadora com o cano de 19 colegadas, com o cano de 19 colegadas, atirando, conjunto de 35 gramps, atinge 148 joules, ou seja, faltou 10 joules só para atingir essa munição LR, ok. Mas o que que acontece? Como o nosso cilindro é pequeno, né, o nosso cilindro é pequeno, era esse cilindro aqui, ela daria uma variação muito de velocidade, ou seja, eu daria um tiro de 148, outro de 145 e ia cair muito rápido, tá, então você tinha uma constância de um tiro, consequentemente você tem diferença de ponto de impacto, porque as velocidades têm uma oscilação muito grande, tá, mas não é impossível a gente chegar em 158 joules, com certeza a gente vai chegar, porque na 29 gramps standard a gente já superou, tá, então a munição de fogo de 22 standard, a padrão de 29 gramps, a caçadora já passou as armas de fogo, então ponto final, tá, então já superamos as 29 gramps da munição standard, já foi superado, tá, ok, maravilha, então, dito isso, vamos começar o nosso vídeo da pistola. Muitas pessoas nos perguntam por que a gente parou com a pistola, nós não paramos com a pistola, simplesmente nós estamos otimizando a pistola, ou seja, melhorando a pistola, né, e isso vem aos poucos, gradativamente, porque custa-se muito caro fazer modificações, mas vamos lá, a nossa primeira pistola, essa aqui foi a nossa primeira pistola, tá, ela está usando em menor, tá, cano de 10 polegadas, no caso dessa daqui, não, ela está com o segundo grande, de carabina, está com supressor e está com cano de 14 polegadas, matelo mais leve, tem uma mola da caçadora normal e o percursor da caçadora tradicional, percursor grande, vai gerar bastante energia, ok? Nessa configuração aqui, se eu tirar a restrição de fluxo, ela dá 60 joules com show de 21 grams, é muita energia para uma carabina de PCP ou para uma pistola de PCP, tá, então ela era aqui desse jeito, como vocês conhecem, só que a gente resolveu melhorar, vocês podem ver que essa aqui era para ser a nova pistola, olha só, quase não tem diferença de tamanho, são 2 polegadas só, que dá aproximadamente 6 centímetros mais ou menos aqui de comprimento, só que essa aqui, a antiga, tinha um inconveniente, tá, cano de 10 polegadas, eu achei muito curto, tá, não achei muito legal não, e tinha um problema aqui no frame, você colocar um handguard aqui, ó, você colocava um handguard, não tinha espaço para você colocar um bipé, tá, poxa vida, uma arma tão legal dessa, com poucos acessórios, tá, esse foi um dos motivos da primeira modificação para essa outra aqui, essa caçadora também só aceita canos de no máximo 14 polegadas, que é o cano que está aqui, tá, cano de 10 polegadas de 14 polegadas, ok? Tá aqui então, vamos colocar aquela do lado primeiro, quando nós começamos a fazer os testes com essa carabina aqui, nós já detectamos na época que precisaria melhorar mesmo, e essas melhorias vão vir com o tempo, chegamos nessa pistola aqui, tá, continua sendo o mesmo o cilindro, só que com uma restrição de fluxo, vou mostrar aqui para vocês a restrição de fluxo, A restrição de fluxo é um parafuso que é colocado naquele furo, aqui tem a tampinha, a gente coloca um parafuso aqui, para impedir que o ar do cilindro passe para a pistola, ou para o percursor muito rápido, então ele passa bem devagarzinho, e mantém o fluxo bem baixo saída de ar, ok? Então foi colocado esse parafuso, essa aqui também está, tá? Isso foi feito por causa de quê? Para otimizar ou melhorar os disparos, ok? Tem um vídeo meu falando a respeito só dessa restrição de fluxo aqui que é colocada, qual é a melhoria que teve aqui também nessa pistola? Essa pistola tem um frame um pouquinho maior, te permite você colocar um foregrip, ainda sobra espaço para você colocar um de pé, tá aqui, e a arma continua compacta, vou mostrar um detalhe, essa arma está com um cano de 12 polegadas, por que que a gente optou pelo cano de 12 polegadas? Primeira coisa, 12 polegadas é melhor que de 10, proporcionando é colocar mais acessórios. Segundo, o cano de 12 polegadas não perde em nada para o cano de 14 polegadas, eu não consigo abrir esse expressor aqui porque eu acho que ele está colado, tá? O agrupamento continua o mesmo e a velocidade é maior. Mas o que é mais legal quando você usa o cano de 12 polegadas é que eu posso tirar o cano de 12 polegadas e posso colocar o cano de 19 polegadas. Se eu retirar esse parafuso que está atrás e fazendo a restrição, eu tenho uma caçadora de 100 joules, ok? O que não acontecia com essa arma aqui. Porque essa arma não aceita cano de 19 polegadas, não aceita. Poderia aceitar, mas eu teria que tirar esse supressor aqui, fazer um novo trabalho, então ficaria mais caro, tá bom? Então, por isso que a gente aumentou, alongou esse frame aqui. Então, foi alongado esse frame para poder usar o cano de 12 polegadas e o de 19. Lembrando que esse frame aqui tem o mesmo comprimento desse frame aqui. Tem o mesmo comprimento. Então, eu posso colocar também o cano de 24 polegadas aqui, gerando mais energia ainda. Então, isso se chama-se otimizar projeto, ou seja, com esse frame aqui, nesse comprimento, eu consigo utilizar canos de 12 polegadas, que é o mesmo cano que eu coloquei para fazer o teste lá para vocês, e posso usar o de 24 polegadas, tá? Então, isso é uma otimização. Lembrando que essa arma aqui, ela não tem como aumentar a potência dela. Se eu colocar aqui um cano, que já tem um cano de 14 polegadas, tirar o parafuso aqui de estrangulamento, ela só vai dar 60 joules, tá? Então, foi um dos motivos que a gente fez a pistola dessa maneira, tá? Lembrando também que essa pistola, ela tem primeiro estágio e segundo estágio. Então, eu consigo ainda tirar ela aqui em baixa velocidade e alta velocidade, se eu, lembrando, se eu retirar o parafuso aqui de trás. Se eu não retirar esse parafuso, não vai aumentar em muita velocidade, porque esse parafuso restringe a saída de ar. Então, eu posso dar uma porrada aqui no segundo estágio, que a válvula não vai liberar mais ar, porque tem a restrição de fluxo aqui. Mas se eu tirar só aquele parafuso, né? Se eu abrir e tirar aquele parafuso, eu volto a ter uma arma de 100 joules, tá? Mesmo a gente fazendo todas essas melhorias, ainda temos um outro inconveniente. Muitos clientes compram uma arma assim, passa-se o tempo, ele quer colocar um cilindro grande, que é esse cilindro aqui. Quer colocar um cilindro grande aqui. Porém, se eu colocar esse cilindro grande aqui, o cilindro é mais alto que o trilho. Por que o cilindro seja mais alto que o trilho, começa a atrapalhar a alça em massa de mira, se for atirar com a mira aberta e com a luneta, porque ele fica muito mais alto que a sua visada, tá? Então, quando a gente detectou isso, a gente falou assim, poxa vida, tem clientes que compram na store, passa-se o tempo, quer colocar um cano de 19 polegadas, quer colocar um cano de 24 polegadas, né? E quer colocar um cilindro grande. Isso se tornava um inconveniente. Ou seja, o cliente ficava insatisfeito ou triste porque não conseguia mudar. Mas lembrando que não é um erro de projeto. Simplesmente, elas foram feitas para usar o cilindro nacional. Elas foram feitas e desenvolvidas para usar o cilindro nacional. O cliente depois queria colocar um cilindro maior, um cano maior. Essa daqui não comportava nada disso. Nada disso. Você comprava uma arma e praticamente ficava engessado nela. Ou seja, ficava presa a ela dessa maneira aqui. Continua sendo uma arma precisa, leve, mas ficava engessado nessa arma. Com o novo projeto da caçadora mais, isso acabou. Isso acabou, não existe mais. Então, você não vai ter mais esse problema. Por quê? Porque a caçadora mais, o trilho é um pouquinho mais alto, que é da altura do cilindro aqui. Da altura do cilindro. Vocês podem reparar, é da altura do cilindro. Qual é a vantagem desse projeto novo? Por ele ser mais alto aqui, vai melhorar muito para quem comprar a pistola, né? Ou a caçadora leve, a próxima caçadora leve, ela vai se chamar caçadora mais. Por causa disso. Que você vai poder colocar canos. De 24 polegadas. Você vai poder colocar cano de 12 polegadas. Você vai poder usar o cilindro nacional. E você vai poder usar o cilindro grande. sem ter que gastar muito dinheiro. É claro que você vai ter que comprar um cano, claro que você vai ter que comprar um cilindro. Mas isso não vai impedir de você melhorar a sua arma. Então, você sempre vai conseguir melhorar a sua arma da maneira que você quiser. Como a gente já desenvolveu o comprimento ideal aqui. Para você usar o cano de 12 polegadas. Então, você vai poder usar o cano de 12, cano de 16, cano de 19, cano de 24 polegadas. Que são os canos que você encontra no mercado. E extrair muita força. Então, a nova versão da caçadora mais. Ela vai permitir você ter uma arma compacta. Mas não vai impedir no futuro de você melhorar ela. Com essa nova caçadora mais. Com essa nova versão de válvula. Você só vai retirar o cilindro nacional. Você retira o cilindro nacional. Você retira o parafuso. Você rosqueia o cilindro chinês. Você aumenta a autonomia. Aumenta a força da arma. Uma tremenda ambiente. E você também pode colocar um cano de 24 polegadas. Aumentando em muita energia e a velocidade da arma. Sem ter um gasto grande. Ou seja, o seu gasto vai ser mínimo. Qual vai ser o seu gasto? Um cano de 24 polegadas. E um cilindro chinês. Sempre que isso aqui você não precisa jogar fora. Vai guardar ele para usar depois. Tem problema algum também. Isso se chama melhorar projeto e utilizar projeto. Porque você vai poder usar todos os acessórios que existem. Tem uma outra coisa que na caçadora mais vocês não perceberam. O guarda-mato dela é mais curto. Então você vai ter mais trilhos embaixo para colocar mais acessórios. Fora que você consegue também colocar mais acessórios no handguard. Então a caçadora mais que ela pode ser montada tanto na versão curta quanto na versão longa. Vai atender a todos os gostos e a todos os desejos dos nossos clientes. Então você vai comprar uma arma e vai ter duas, três, quatro armas nela. Por que você vai ter tanta arma assim nela? Porque a caçadora mais, quanto também essa caçadora aqui, você vai poder usar o 635. Não precisa trocar válvula e nem bridge. Você pode usar o .30, que é o 7.62. Você só vai precisar trocar o percursor e o bridge. Claro que tem um cano também, né? Você pode usar o 9mm com o mesmo percursor de 9mm e o bridge de 9mm. Ou seja, com pequenos ajustes, você pode ter quatro calibres, pode ter a escolha de tamanho de cano que você quiser, sem gastar muito dinheiro. Isso é simples. Porque ela foi feita para isso. Para ser otimizada, para ser melhorada, para você poder usar vários acessórios. Isso, gente, não impede dessas válvulas, desse sistema todo, ir para aquela caçadora lá, ou daquela caçadora vir para cá. Porque as peças internas, o funcionamento, as roscas, tudo são iguais. Então você nunca vai ficar na mão com peça. Mesmo que um dia nós não façamos mais peças para aquela ou essa daqui, ou a próxima caçadora, que é a caçadora a mais, quer dizer que vocês vão ficar na mão. Por quê? Uma coisa a gente pensa sempre. Se um dia a gente não puder atender nosso cliente, mesmo as outras carabinas que tem no mercado, que nem Gampal, Air Force e outras, você pode usar as peças dela na caçadora. Só as peças da caçadora não servem nas peças dos nossos concorrentes, vamos dizer assim. Nós pensamos nisso também. Ou seja, as peças deles servem nas nossas armas, porém as nossas peças não servem nas armas deles. Porque o sistema que a gente pensa é diferente, mas a nossa arma aceita peças chinesas, aceita peças americanas. Então não tem problema. Martelo, mola, vai ter o mesmo desempenho? Vai ter o mesmo rendimento? Vai ficar original? Não, não vai ficar original. Mas você vai poder usar peças paralelas. Então não precisa ficar preocupado com isso. Vocês podem fazer a customização que vocês quiserem que a caçadora aceita. Vamos falar agora de precisão. Essa arma com essa restrição de fluxo, com esse matéria, com esse ajuste, cano de 12 polegadas que está aqui, ela faz agrupamento, ó, dedão entra, o indicador já está apertado. Tem 30 tiros aqui, 30 tiros aqui, com chumbo de 1 grama, tá? Chumbo de 1 grama. 30 tiros. Em média, 220 metros por segundo. Isso dá aproximadamente 30 joules. Eu estou falando isso em média, porque ela dá um tiro mais forte, dá 34, dá um tiro mais fraco, dá abaixo de 30. Mas a média é isso aqui, ó, 30 tiros com chumbo de 1 grama. Então, essa restrição de fluxo, para esse cano de 12 polegadas, é o ideal, porque você tem uma arma compacta, precisa, para você utilizar chumbo de 1 grama. Se você utilizar chumbo mais pesado, por exemplo, chumbo de 18 gramas, que é 1.13 gramas, você vai fazer, o JSB faz até um grupo mais fechado, nem o dedinho cabe aqui, ó, nem o dedinho cabe aqui. Só que, quando começa a baixar a pressão do cilindro, também começa a dar o agrupamento mais embaixo, tá? Começa o agrupamento mais embaixo aqui, porque vai perdendo velocidade, e o agrupamento faz mais embaixo. Quer dizer que está ruim? Não. Porque a arma, nessa configuração, foi feita para chumbo de 1 grama. 1 grama. Tá? Se você usar chumbo um pouco mais pesado, você vai sentir, uma abertura no agrupamento. O agrupamento vai ficar maior. Mas, mesmo assim, dá uma tampinha de garrafa. Está aqui, ó. Mesmo assim, dá uma tampinha de garrafa. Tampei aqui, ó. Isso quer dizer que dá 30 tiros com o cilindro deste tamanzinho aqui, né? 30 tiros com o cilindro deste tamanzinho a 20 metros, aproximadamente. Aí, eu te falo o seguinte. Se a arma está projetada, customizada, para tirar chumbo de 1 grama, não é melhor você usar chumbo de 1 grama? Porque o agrupamento fica mais bonito. Olha que agrupamento bonito, ó. O agrupamento fica mais bonito. Lembrando que armas curtas, canos curtos, são para curtas distâncias. São para 25 metros, no máximo. Tá? Porque é muito mais difícil você fazer uma bizarra, uma parada, ficar quieta com a arma em 25 metros. Tá? Acima disso, qualquer variação, abre o agrupamento lá na frente. Tá bom? E, também, canos curtos são feitos para baixas potências. Então, canos de 12 polegadas, você vai colocar no máximo, no máximo, 80 joules, que é o que essa arma aqui dá. Essa arma aqui dá 80 joules com chumbo pesado. Tá? Então, você consegue extrair sim. Só que o cilindro dela é grande. Por cilindro ser grande, você tem uma variação muito baixa de velocidade. Se você tem uma noção, essa arma, com um cano de 12 polegadas, com chumbo de 18 grams, dá 53 joules. Que já supera um revólver 22, com chumbo de 29 grams. Isso é muita força. Ou seja, um revólver dá 4 polegadas, dá 53 joules. Ou seja, essa arma aqui, com cilindro grano, cano de 12 polegadas, dá a mesma energia que um revólver. Eu quero mais energia? Coloca o cano de 24 polegadas e você vai superar uma 22 standard. Ou seja, vai dar 100 joules, que é uma arma de fogo de caro. É isso que eu queria falar para vocês. Essa arma aqui, eu só coloquei aqui para teste para vocês, pelo seguinte. Vocês podem ver o que muda na arma. Esse cano aqui é 14 polegadas. O martelo dele é mais leve que o martelo daqui. Para vocês verem como o agrupamento já ficou mais aberto. ficou mais aberto. Está vendo aqui? Ficou mais aberto. E com menos energia. Ela deu menos energia que essa daqui. Essa tem um cano de 14 polegadas. Essa foi feita o teste com um cano de 12 polegadas. Essa deu mais energia que essa. Deu mais agrupamento que essa com um cano de 2 polegadas menor. Então, vocês estão vendo aqui que abriu. Principalmente quando começou a cair a pressão, ela começou a abrir. Quer dizer que a arma é ruim? Não. É o ajuste. Foi feito um ajuste que não foi colocado uma tela mais leve porque o frame era menor. Se o frame fosse um pouquinho maior que esse daqui, poderia ter colocado uma tela mais pesada e com certeza teria o mesmo agrupamento. que essa daqui. Mas pelo martelo ser um pouquinho mais leve porque a válvula é a mesma. Essa válvula é a mesma válvula que está aqui. A mola é a mesma mola. Só que o martelo tem diferença de peso que é mais curtinho porque o frame é mais curto. Gerou quase que a mesma energia só que o agrupamento foi mais aberto. Justamente por causa do martelo. Então assim, o cano de 12 polegadas não perde em nada do cano de 14 polegadas e ganha do cano de 10 polegadas. Essa arma tanto faz essa quanto essa daqui gera 30 disparos. Selendo nacional em média 30 joules. Tirou a restrição ele pula automaticamente para 60 joules com chute de 21 grays. Só que você vai ter aquele problema de sempre que é uma variação muito grande entre um disparo e outro. pessoal como vocês vão ver no vídeo eu vou colocar um vídeo para vocês agora de como vai ficar a caçadora mais com cano de 12 polegadas com o seleno nacional vocês vão ver que vai ficar muito bonita e ela só vai ser lá para setembro outubro novembro não tem previsão mas vai ser lá para frente que a gente vai ter a caçadora mais com cano de 12 polegadas e o seleno nacional tá bom? Fiquem com esse vídeo para vocês verem como ela ficou com a foto também e fiquem por favor até o final para ver os agrupamentos para ver os testes aqui eu sei que o vídeo é longo eu sei que é complicado é enjoativo ficar até aqui mas por favor fiquem até o final porque foi feito com carinho para vocês tá bom? muito obrigado e até a próxima valeu? Noel 200 bar 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto